Fala rapaziada, beleza? Primeiramente um bom dia, certo? Quem fala com vocês é o Fuxa Oficial da maior loja de tênis do Brasil, certo? Se liga só, o Paredão tá ali, ó São mais de 4.500 modelos adversos, certo? Que a gente trabalha com as principais marcas Aproveitar quem é parceiro, quem segue nosso trabalho, nosso Instagram Sabe do nosso trabalho, tá? Mas tem montão de cliente novo que ainda não sabe do nosso trabalho Vou mostrar pra vocês aqui agora, certo? O Paredão aqui é gigante, são muitos modelos pra você fazer a sua melhor escolha Tem Adidas, tem Nike, tem Puma, tem Mizuno, tem Asics, tem Rainha Tem Adidas, tem New Ballas, tem os chinelos da Kenner Tem os tênis da Kicks também, certo? Tem pra corrida, tem pra passeio Nossa loja é totalmente especializada Trabalha com as principais marcas e com vários gêneros Tanto quanto pra você passear, tanto quanto pra você fazer uma academia E aqui é o seguinte A gente trabalha com a promoção das grandes marcas, certo? Você que tá me vendo, se liga só Vou mostrar os principais modelos aqui Pra você que tá me vendo ficar ligado Só que assim, dá um inscrever, ativa o sininho de notificação Pra você ter o conhecimento comigo Então se liga comigo aqui, que no vídeo de hoje Eu vim pra mostrar pra vocês os modelos de bonés, tá? São os modelos de bonés da Oakley Refletiva Então se liga só Isso aqui é um boné da Oakley Refletiva, tá? Esses modelos aqui, é o seguinte Eles não são originais, tá? Eles são réplicas Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá vindo a qualidade da réplica Depois vocês comentam aqui no vídeo Ah irmão, ficou boa? Ficou mais ou menos? Tá fraca? Eu usaria? Ou eu não usaria, certo? Porque assim, as fábricas fazem e a gente vende Se a gente vende é porque a gente tem um cliente Então a gente tem vários tipos de clientes, tá? Quem gosta, ok Quem não gosta, não tem problema Eu trabalho com os originais também, tá? Só que os originais vai te custar de 200 a 220 Quem quer comprar, ótimo Quem quer comprar réplica, vai custar de 30, 40 reais Compra Eu tô aqui pra mostrar os dois Eu tô aqui pra oferecer os dois modelos Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar a réplica Se você quiser ver o vídeo do Oakley refletivo original Comenta aqui, irmão Mostra lá pra mim que eu quero, tal Tem interesse de boa Tô aqui pra mostrar Tô aqui pra passar conhecimento Então se liga comigo aqui, ó Ó Esse aqui é o Oakley refletivo, tá? As réplicas Ele vem com todas as tags Vem essa tag aqui Preto de 99 Vem essa outra tagzinha aqui Ele vem com Com materialzinho aqui Esse aqui é o gorgurão Ela é refletiva Quando entra em contato com a luz Ela tudo brilha, certo? Ela tem as oito linhas Todas as tags que tem o original Esse modelo aqui também tem, tá? Ó E aqui ele é A hora que bate a luz Ele é totalmente refletivo Rapaziada, é o seguinte Vou mostrar pra vocês o desenho do fecho Cara Fecho tem todos Aqui, ó Fecho aqui Bacana Tem todos Aqui por dentro do boné As tags, certo? Ele já vem Essa proteção aqui Pro boné não ficar amassado Ele já Já vem a carneira A carneira é essa parte aqui do boné, certo? Que essa carneira aqui Ela que vai Fazer o acabamento do boné Bom, é o seguinte Esses bonés aqui A gente vai ter numa cor azul Tá? Vai ter na cor vermelha Você que tá me vendo aí Não saia do vídeo Que eu vou mostrar pra você O preço que a gente consegue fazer Pra atacado, certo? Atenção atacadista Você que quer iniciar seu negócio Você que quer gerar um lucro Você que quer ter uma renda A mais Você que quer ser totalmente independente Se liga comigo até no final do vídeo Que eu vou mostrar pra vocês O preço de atacado, certo? Então vamos lá, ó Tem na cor vermelha, certo? Na cor vermelha E também A gente vai ter esse modelinho Na cor branca Então são três cores Que a gente tá tendo Desse modelo Oakley Aliás, no vídeo de hoje Eu tô mostrando essas três cores, tá? É o seguinte Mas, Fuxo E aí, como que funciona a durabilidade? A durabilidade desses modelos aqui Não vai aguentar igual ao original É óbvio Mas, Fuxo Qual a diferença dessa réplica com o original? O original é o seguinte O material deles é totalmente prensado É um material especializado Que eles fazem bastante mistura Coloca bastante tecnologia Pra dar uma alta durabilidade É isso Por isso que o preço do original é caro O preço do original é maior Porque você vai pagar nada mais Do que o custo E o material colocado no produto É isso Agora, Fuxo A réplica E daí? É mais barato por quê? A réplica é mais barato Porque eles pegam o material Bem próximo Bem parecido Não tem tanta tecnologia quanto o original Porém, dura menos Certo? Mas, Fuxo E daí? Como que é que funciona a questão da estética? O desenho é igual A visão do produto é igual Bem igualzinha, certo? Tem todas as etiquetas, tá? E a diferença É o material ao longo prazo Porque você pegando de olho nu assim Essas réplicas de primeira linha Ela não tem diferença do original, certo? Uma pessoa leiga Uma pessoa assim Que não trabalha com isso todo dia Que não tá no toque do produto Todo dia, todo dia Não consegue identificar Só vai identificar quem usa ao longo prazo Então tá Se você quer comprar um original Que dura a longo prazo Você vai pagar 220 Esse aqui eu tenho Aqui pra te vender Se você quiser comprar uma réplica do original Você vai pagar um boné Quarenta reais Tá aqui Eu tenho pra te vender, tá? Se você quer comprar Durabilidade ao longo prazo Compre o original Se você quer comprar Um boné bacana E quer sempre tá na moda Você não liga Se um boné dura Seis, sete, um mês Dois anos Três anos Mas você quer comprar um boné bacana Vai de réplica De boa Aí é o seguinte Você quer iniciar seu próprio negócio Você que quer revender os bonés Então você liga comigo aqui, ó A gente faz assim Esses bonés Um boné você vai pagar quarenta reais Se você levar dois bonés Você vai pagar setenta reais Se você levar três bonés Você vai pagar cem reais Comprando três Sai trinta e três A partir de quatro bonés A gente faz trinta reais cada Certo? A partir de dez Tem o pacote O pacote é variado Você vai pagar dezoito reais No pacote Certo? Aliás, dezoito reais Em cada unidade Então vai sair cento e oitenta reais O pacote Acima de vinte e cinco bonés Você vai pagar dezesseis Certo? É boné bacana É boné primeira linha Ah, mas fuxo No lugar tal Na distribuidora tal Eu pago valor X Irmão, é o seguinte Aqui você pode comprar variado Você pode iniciar o seu negócio Falando comigo Diretamente da internet Aqui A gente é loja Totalmente especializada Aqui a gente vai Dando atenção E o carinho especial Que você merece Aqui a gente vai Abrir a câmera Pra você escolher Por vídeo Com os vendedores Aqui você vai ter O total apoio E o total carinho E a gente vai dar A total atenção Certo? Então aí é o seguinte Você pode estar escolhendo Qualquer modelo Desses modelos aqui Do paredão Certo? Pra você Montar seu pacote Entendeu? Monta seu pacote É variado A gente só pede O mínimo de peça possível Tá? Que o mínimo É dez peças Comprou dez Você já vai entrar Você já vai entrar No pacote Da Do atacado Toda semana A gente pega E recebe Mais de seiscentos Modelos De bonés Adversos Toda semana Tem novidade Pra você Que quer manter A sua loja Cheia de novidade Pra você Que quer manter A sua loja Cheia de lançamento Você vai ter o suporte Com a gente Você vai estar ligado Com a gente Você vai poder revender E esses bonés aqui É venda na certa É lucro na certa Certo? Quer mudar de vida Quer revender Quer se unir a gente Vamos ser empreendedor Juntos Vamos crescer juntos Eu tô aqui Certo? É pra tá dando Probabilidade Tá dando possibilidade De você Que não Não tem um Um negócio Bacana Mas você quer Crescer Você quer evoluir Você quer dar O seu primeiro passo Na vida Como empreendedor Chega em mim Tô aqui pra desenrolar Tenho tênis pra tacado Tenho camiseta no tacado Tenho pra varejo Tenho as principais marcas Tenho conhecimento Sei do que tô fazendo Sei do que tô falando E se você Se unir junto A mim E a nós Você vai ter Um total apoio E a gente vai te ensinar Passo a passo A como Iniciar o seu trabalho De vender bonés E também Você pode agregar Outros produtos Então se liga só Ativa o sino de notificação Se inscreve no canal Compartilha Com seus amigos E também Divide a ideia Com os amigos Porque as vezes Você quer iniciar Seu trabalho Mas você tem um pouquinho Só pra investir Mas seu amigo Tem outro pouquinho Compre junto Compre junto o pacote Divide vocês dois Começa o negócio Porque a união Faz a força Você e seu amigo Iniciando um trabalho Quem sabe Você não pode ser Um próximo Re-vendedor Ou quem sabe Você não pode ser Um próximo distribuidor Então se liga Comigo aqui Irmão Vou deixar na descrição Aqui o meu contato Certo Pra você entrar Em contato comigo Vou deixar meu whatsapp Vou deixar meu instagram Certo Então você que quer Iniciar seu próprio negócio Você que quer um dinheiro extra Você que quer evoluir Você que quer mudar de vida Você que está me vendo Aqui agora Se liga parceiro A chance é agora É hoje Não é daqui a pouco Não é amanhã É hoje Entra logo em contato Comigo Já vamos fechar Esse pacote Pra você receber Rápida mercadoria Pra gente iniciar Um trabalho Certo E é um trabalho Sensacional Que esses modelos De bonés É venda na certa Meu parceiro E é um trabalho